Big Dope It, essa é a tropa Bobê, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque Tiago é famoso Sou ó dois papim de Agostinho, a estrela pro cantinho A tropa conte aqui, Brabão de Alemão se impecha pra mim Ó dois papim de Agostinho, a estrela pro cantinho Sou relicado macio, o Brabão de Alemão se impecha pra mim Se me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro, eu me lembro bem Se as puta me deixou sozinho, dormiu com o meu travesseiro Desce e sobe, faz dancinha do Tik Tok Rebola pro Zenó de Bloco Desce e sobe, faz dancinha do Tik Tok Rebola pro Zenó de Bloco Big Dope It Bobê, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque Tiago é famoso Só dois papim de Agostinho, a estrela pro cantinho Sou relicado macio, o Brabão de Alemão se impecha pra mim Não me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro, eu me lembro bem Se as puta me deixou sozinho, dormiu com o meu travesseiro Desce e sobe, faz dancinha do Tik Tok Rebola pro Zenó de Bloco Desce e sobe, faz dancinha do Tik Tok Rebola pro Zenó de Bloco Essa é a tropa Avistei no bairro, trajadinho e de copão Trego, sapiscão, chamo minha atenção Cê tem uma cara que vai fuder com a minha vida Mas eu não resisto a uma bota da bandida Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Essa é a tropa Pra bater no palidão C10 Produções Avistei no baile trajadinho e de copão Treloça piscando, chamo minha atenção Cê tem uma cara que vai foder com a minha vida Mas eu não resisto a uma bota da bandida Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Eu sei a tropa Pra bater no palidão Quem tem amiga piranha no baile levanta a mão Eu olhei pra minha, ela deu uma risada Piranha que nada, piranha que nada Minha amiguinha é bondida sem nada Piranha que nada, piranha que nada Da minha amiguinha é bondida sem nada Gosta dos envolvidos, dos moleque da quebrada Tem fama de piranha, mas adora a revoada Gosta dos envolvidos, dos moleque da quebrada Tem fama de piranha, mas adora a revoada Piranha que nada, piranha que nada Minha amiguinha é bondida sem nada Piranha que nada, piranha que nada A minha amiguinha é bonde da treinada Essa é a tropa O paridão mete no céu Essa é a tropa Quem tem amiga piranha no baile levanta a mão Eu olhei pra minha e ela deu uma risada Piranha que nada, piranha que nada Minha amiguinha é bonde da treinada Piranha que nada, piranha que nada A minha amiguinha é bonde da treinada Gosta dos envolvidos, dos moleque da quebrada Tem fama de piranha, mas adora a revoada Gosta dos envolvidos, dos moleque da quebrada Tem fama de piranha, mas adora a revoada Piranha que nada, piranha que nada Minha amiguinha é bonde da treinada Piranha que nada, piranha que nada Pra minha amiguinha é bonde da treinada Esse é a tropa Big Job Beat Esse é a tropa de beat Big Job Beat Por isso que eu perco pra ele, porque ele é marrento Ele é posturado, ele é marolento Sempre alinhado, com traje do momento Se não tá de lalá, tá o manto do Flamengo Tu bota, bota, tudo dentro, bota, bota, tudo dentro Marrento e posturado, com o manto do Flamengo Bota, bota, tudo dentro, bota, bota, tudo dentro Marrento e posturado, com o manto do Flamengo Bota, bota, tudo dentro, bota, bota, tudo dentro Marrento e posturado, com o manto do Flamengo Bota, bota, tudo dentro, bota, bota, tudo dentro Marrento e posturado, com o manto do Flamengo Essa é a tropa da brigadeira O verão é nosso, bebê Por isso que eu perco pra ele, porque ele é marrento Ele é posturado, ele é marolento Sempre alinhado, com o traje do momento Se não tá de lalá, tá o manto do Flamengo Tu bota, bota tudo dentro, bota, bota tudo dentro Marrento e posturado, com o manto do Flamengo Eu boto, bota tudo dentro, bota, bota, bota tudo dentro Marrento e posturado, com o manto do Flamengo Boto, boto tudo dentro, boto, boto tudo dentro Marrinto e posturado, com o manto do Flamengo Boto, boto tudo dentro, boto, boto tudo dentro Marrinto e posturado, com o manto do Flamengo E essa é a corra Pique do Pique Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que nós pode ter tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte Olha como é perigosa, não volta aqui à toa Liga no guarito e pergunta quem é o coroa Porque ela dá pro coroa, ela dá pro coroa Vou dar a checa pro coroa, a checa pro coroa Porque ela dá pro coroa, ela dá pro coroa Dá a checa pro coroa, a checa pro coroa Boto, bota, fode forte Boto, bota, fode forte Boto, bota, fode forte Vem aqui, me soca forte Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que nós pode Ter tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte Olha como é perigosa não voltar aqui à toa Chega no guarito e pergunta quem é o coroa Porque ela dá pro coroa Ela dá pro coroa Vou dar checa pro coroa A checa pro coroa Porque ela dá pro coroa Ela dá pro coroa A checa pro coroa A checa pro coroa Então bota, bota, fode forte Bota, bota, fode forte Bota, bota, fode forte Vem aqui me soca forte Então bota, bota, fode forte Bota, bota, fode forte Vem aqui me soca forte Esse é a tropa da bregadeira E é pra tocar nos paredões Ela é marrenta gostosinha da quebrada Não pode ver um tralha que já quer dar uma sentada Ela é marrenta gostosinha da quebrada Não pode ver um tralha que já quer dar uma sentada Parou Ela passou Sarrou O gostou Sorriu E o que puta safada quer sentar no meu fuzil E o que puta safada quer sentar no meu fuzil E o que puta safada quer sentar no meu fuzil E o que puta safada quer sentar no meu fuzil Esse é a tropa da bregadeira Bikigabit Ela passou, sarrou, gostou, sorriu E o que puta safada quer sentar no meu fuzil E o que puta safada quer sentar no meu fuzil E o que puta safada quer sentar no meu fuzil Ela é marrenta gostosinha da quebrada Não pode ver um tralha que já quer dar uma sentada Ela é marrenta gostosinha da quebrada Não pode ver um tralha que já quer dar uma sentada Bikigabit Ela passou, sarrou, gostou, sorriu E o que puta safada quer sentar no meu fuzil E o que puta safada quer sentar no meu fuzil E o que puta safada quer sentar no meu fuzil E o que puta safada quer sentar no meu fuzil Bikigabit Bikigabit Essa é a tropa, bebê Vem comigo assim, ó Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lança na mente fica logo soltinha Vai tá boladão, tá botando tudão Vai tá boladão, tá botando tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Pete o seu cachorro Pete o seu cachorro Os pit-buti metem Os pit-buti metem Vai, vai, vai Os pit-buti metem Essa é a tropa, bebê Mete seu cachorro Mete seu cachorro Eu gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lança na mente fica logo soltinha Vai tá boladão, tá botando tudão Vai tá boladão, tá botando tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete o jesco Vai, 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 vai Mete seu cachorro, mete o jesco Os pitbulls te metem Os pitbulls te metem Vai, vai, vai Os pitbulls te metem Os pitbulls te metem Os pitbulls te... Essa é a tropa, baby Mete seu cachorro, mete o jesco Mete, vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa é a tropa da brigadeira Vem que vem, vem que vem, vem que vem Essa é a tropa da brigadeira, bebê Vai, vai que vai, vai que vai Essa é a tropa, bebê Vem que vem, vem que vem, vem que vem Ela tá solteira, mas não tá carente De revoar nessa novinha entende No bailar ela jogou bombom Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de baby, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela Muito gostosinha em ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha em ela Eu vou até bater palma Vem, vem, vem que vem Olha a sentadinha dela Muito gostosinha em ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha em ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Essa é a tropa, bebê Ela tá solteira Mas não tá carente De revoar nessa novinha entende No bailar ela jogou bombom Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de baby, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela Muito gostosinha em ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha em ela Eu vou até bater palma Vem, 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 vem Olha a sentadinha dela Muito gostosinha em ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha em ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Esse é a troca, bebê Tropa da Bregadeira Gostoso em outubro, vai gostar foto não vai, vem que vem Se quiser me ver, eu bota no que jeito, mas tem que saber É que a tropa Gostar foto não vai, vai gostar foto não vai, vai gostar foto não vai, vem que vem Balança a balada pro troca da dolação Balança a balada pro troca da dolação Gostos em outubro, vai gostar foto não vai, vai gostar foto não vai, vem que vem Tropa da Bregadeira Essa é a tropa da Bregadeira No baile dos favelas Ela caiu pro pai, que popô lindo demais Na cama ela se molha, no carro ela pede mais Manda fotinha, segue-se, me chama de amor Volta aqui no meu QG que eu vou dar tapa no popô Gostoso em outubro, vai gostar foto não vai, vem que vem Se quiser me ver, eu bota no que jeito, mas tem que saber É que a tropa Gostar foto não vai, vai gostar foto não vai, vai gostar foto não vai, vem que vem Balança a balada pro troca da dolação Balança a balada pro troca da dolação Gostos em outubro, vai gostar foto não vai, vai gostar foto não vai, vem que vem Biteriosa que provoca ela gosta No baile dos favelas da punhada pro pai Gatinha, safadona Essa setada braba que o pai adora Na cama, sem roupa Vou colocar gostoso e te deixar louca Vou te colocar, vou te colocar Eu vou colocar gostoso até você pirar Fica de quarto, faz a posição Fica de quarto, faz a posição Sobe forte, tardão, sobe forte, tardão Eu vou te colocar, eu vou te colocar Eu vou colocar gostoso até você pirar Fica de quarto, faz a posição Fica de quarto, faz a posição Sobe forte, tardão, sobe forte, tardão Piquinho, pique! Essa é a tropa da brigadeira Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem, vem que vem Essa é a tropa, bebê Gatinha, safadona Essa setada braba que o pai adora Vou colocar na cama, sem roupa Vou colocar gostoso e te deixar louca Vou te colocar, vou te colocar Eu vou colocar gostoso até você pirar Fica de quarto, faz a posição Fica de quarto, faz a posição Sobe forte, tardão, sobe forte, tardão Eu vou te colocar, eu vou te colocar Eu vou colocar gostoso até você pirar Fica de quarto, faz a posição Fica de quarto, faz a posição Sobe forte, tardão, sobe forte, tardão Piquinho, pique! Essa é a tropa da brigadeira Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Essa é a tropa, bebê Vem que vem, vem que vem 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 Quero saber de mais nada, vou soltar o som do paridão Só pra ver a novinha quicar, e descer com a rapa no chão Eu vou selecionar, eu vou selecionar A, B, C, D, F, G, A, A Pra prender do paridão, a novinha vai quicar Então quica, quica, quica Então quica, quica, quica Então quica, quica Então quica, quica, quica Vai, vai, quica, quica, quica Vem quicando, vai, vem quicando, vai, vem quicando, vai Quica pra tropa, baby Quica, quica Então quica, quica, quica Essa é a tropa da brigadeira No baile dos favelas, tá ligado? Eu não quero saber de mais nada Vou soltar o som do paridão Só pra ver a novinha que cai E descer com a raba no chão Eu vou selecionar Eu vou selecionar A, B, C, D, E, F, G, A, A Traprindido, paridão A novinha vai que... Então quica Então quica Então quica Então quica Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quica, 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 quica Vem quicando vai Vem quicando vai Vem quicando vai Quica, quica pra tropa bebê Quica, quica, então quica Quica, quica, então quica Tropa da bregadeira Quiva, 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 quiva Essa é a tropa da bregadeira No baile dos favelas, tá ligado? Quica, quica, quica Quica, quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica 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 Quica